Estou vendo que daqui a pouco vai detalhar isso para vocês. Então, só para fazer a introdução, mais uma vez, a operação conjunta entre as polícias civil e militar. A terceira fase da operação sicário, que não é sicário, significa abatador. Então, a operação sicário visa a repressão contínua ao crime de homicídio. Então, como a gente sempre faz, nós reunimos os mandados que têm por objeto o crime de homicídio e escolhemos determinada data para cumprimento. Todos os homicídios recentes, de 2017. Então, o que demonstra que a polícia trabalha efetivamente o crime de homicídio. E demonstra o resultado através das operações sicários que já foram realizadas. Um, dois e agora a terceira. Essa terceira fase da operação sicário, nós batizamos como operação Laurindo, em homenagem ao subtenente Laurindo, falecido há pouco tempo, como todos sabem, que tinha uma forte e firme atuação na área de Goitacaz, na Baixada Campista. Principal, vamos assim dizer, principal área de atuação na data de hoje, em relação aos mandatos. não tinha só para lá, mas a maioria dos mandatos era para aquela região. Então, nós resolvemos homenagear o subtenente Laurindo, batizando a terceira fase da sicário como operação Laurindo. Então, nós temos cinco presos aqui, nós temos três a caminho, totalizando oito. Nós gostaríamos de apresentar para vocês, como vocês sabem, de costas, porque há uma ordem judicial que impede que seja vinculado ao rosto dos presos. Nós temos prisões temporárias e temos prisões preventivas. E assim que vão perguntar isso, dependendo do procedimento, o juiz decreta temporária ou decreta preventiva. Não há, via de regra, conexão entre os procedimentos. São vários inquéritos. Então, por exemplo, nós temos aquele inquérito daquela mulher que foi morta no joque, é um dos inquéritos, nós temos homicídios na Baixada. E o doutor Pedro, daqui a pouco, vai especificar algum deles, alguns deles para vocês. É porque essa hora a gente já está cansado, porque a gente está desde as quatro da manhã acordado, no rio os poucos e fico. Então, a gente já se bola com as palavras. Como eu disse, temos duas armas apreendidas, independentemente dos cumprimentos de mandato de prisão, talvez serão lavrados dois autos de prisão em flagrante. Foram no total... quantas VTRs? 10. Foram... 10. 21 VTRs. 11 da civil e 10 da PM. Isso? Contrário. 11 da PM e 10 do... Foram 22, 11 de carro. 11 de carro. Então, 22 VTRs, 11 da polícia civil, 11 da polícia militar. Com o total, aproximadamente, 50 policiais, né? É, só da PM foram, acho que, 23. Filhos, são 50 policiais, aproximadamente. E... Olha que tem contato, né? Contamos de delegados, o pessoal também que fica na delegacia, no aguardo, tá? Então, 50 policiais, aproximadamente. Alguma dúvida em relação a essa introdução, não, né? Então...